É hora de atualizar a caderneta de vacinação. Começou a campanha nacional contra o sarampo. Já é possível tomar a dose nos postos de saúde de todo o Brasil. E no sábado é aquele momento de esforço concentrado contra a doença, o chamado dia D. O público-alvo são crianças e jovens de 5 a 19 anos, um grupo que não foi ainda vacinado nem convocado. A campanha, voltada para esse público, é a terceira de cinco fases de imunização contra o sarampo. A meta do governo é vacinar 3 milhões de pessoas. Este ano já foram registrados 202 casos de sarampo e a atenção é maior nos cinco estados que mantêm a transmissão ativa do vírus, que são Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Paraná e Santa Catarina. Desde o início do surto, no primeiro semestre do ano passado, foram registrados 18.203 casos. 15 pessoas morreram. Mais de 10 milhões de pessoas deixaram de ser vacinadas. Outro ponto sensível para a baixa imunização contra o sarampo é a não vacinação. Os pais responsáveis pelos menores de idade têm papel fundamental no sucesso da campanha e o governo alerta para a desinformação. As fake news com relação às vacinas e ao vírus do sarampo. A campanha fala de uma maneira muito franca que o fato de não vacinar pode te gerar uma culpa de perder um filho, que é uma coisa que a gente não deseja para ninguém, mas que a gente tem que alertar. Que essa negligência, esse esquecimento, essa falta de cumprir uma caderneta de vacinação, o preço pode ser a vida dessa criança. Alerta reforçado pelos profissionais de saúde que lidam diariamente com a doença. Não há o que temer. A vacina do sarampo não causa autismo, não causa retardamento mental, não causa doença. A vacina não causa doença. Ela protege o indivíduo contra aquela ou aquelas doenças conforme a composição que esteja na vacina. A campanha custará 15 milhões de reais e será exibida na TV, no rádio e na internet. Com o slogan Mais Proteção para a Sua Família, o vídeo mostra mães que perderam seus filhos para o sarampo. O ministro da Saúde lembrou que a doença tem poder de transmissão e letalidade muito maior que o coronavírus e que agora, no verão, é a época certa para se prevenir. Então, dá tempo de todo mundo fazer o dever de casa e evitar surtos de sarampo concomitantes a outras doenças infecciosas virais.